Janeiro de 2014, proposição, projeto de lei complementar 10-2023, autoria vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal, comissão de legislação pela legalidade 3, coro maioria absoluta, leitura dos pareceres, vereadora Cátia Franco Protetora. Leitura dos pareceres, presidente, comissão de legislação, justiça e redação, vereador Juracir Schaefer, parecer, solicita parecer jurídico. Comissão de legislação, justiça e redação, vereador Juracir Schaefer, parecer ilegal e inconstitucional. Comissão de legislação, justiça e redação, vereador Wagner de Oliveira, parecer ilegal e inconstitucional. Comissão de legislação, justiça e redação, vereadora Laís Perrute, parecer ilegal e inconstitucional. Lidos pareceres, presidente. Lidos pareceres, a discussão da apreciação preliminar está em discussão. Pela ordem, vereador Pardão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardão. Mais uma vez, muito boa noite, vereador presidente Zé Márcio Garotinho. Saudar e cumprimentar os senhores vereadores, o povo presente e a quem também nos acompanha pelo canal 35.1. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu estou aqui fazendo essa manifestação e respeitando sempre a nossa brilhante procuradoria e também o parecer dos senhores vereadores na comissão de legislação, justiça e redação. E nós já observamos aqui que se trata de uma apreciação preliminar, porque na realidade nós estamos criando aqui uma situação até para fazer tipo uma provocação com todo o respeito e sabemos que a legislação também nos possibilita fazer isso. E, consequentemente, nós temos aqui, por parte dos nobres vereadores, seguindo a manifestação da nossa brilhante procuradoria, que trata-se de uma mensagem, trata-se de um projeto, de uma apreciação preliminar, que realmente nós estamos aqui exatamente fazendo essa provocação e quero logo em seguida pedir aos pares para que nós possamos derrubar essa apreciação preliminar com todo o respeito à nossa procuradoria e para que a gente possa dar sequência com esse projeto. Qual que é o objetivo desse projeto? Essa casa aqui, os senhores que estão aqui presentes, essa casa tem sempre se posicionado de forma muito positiva para toda a categoria de servidor municipal. Sempre. Não tem vereador nenhum que se manifesta de forma contrária. Então, deixar muito claro essa manifestação, porque se não tiver esse bom senso por parte dos vereadores, até porque estamos também contrariando o posicionamento da nossa brilhante procuradoria, com certeza nós não conseguiríamos fazer aqui uma sequência dessa manifestação que, por ora, estamos fazendo aqui sobre essa tribuna. Então, o que eu quero aqui deixar claro, que nós já fizemos também, e quero até deixar aqui registrado o cumprimento à prefeita, à chefe do executivo, à prefeita Margarida, que tem sempre achado uma solução para poder valorizar a categoria de servidor. Porque, conforme sabe o vereador Engenheiro Zé Márcio Garotinho, servidor de muitos anos de belíssimos serviços prestados, o servidor infelizmente, talvez já não ganha muito, joga um tal do IPCA, que é seis pontos, alguma coisa em cima, já que ele não ganha muito, ou seja, não tem nada a se acrescentar para que possa ter ali uma condição mínima de fazer ali o seu dia a dia, o seu mês, para poder sobreviver. E é exatamente isso que nós procuramos, já num outro projeto de lei, já fizemos aqui também, essa casa prontamente aprontou de forma positiva, aprovando essa matéria, que os técnicos de nível superior também, junto com a engenharia, que tinha lá que se fazer um adicional para ter também, é o que nós estamos propondo aqui, responsabilidade técnica para esses contadores também, né? Ou seja, vai ter esse efeito aqui, um adicional para que possibilitemos fazer o que já foi feito anteriormente em outro segmento, e consequentemente a gente precisa também dar esta valorização a esses profissionais. Então, senhor presidente, eu deixo aqui um pedido, né? Para que nós possamos fazer a derrubada dessa apreciação preliminar, até para que todos tenham entendimento, eu acredito que essa casa fará de novo em respeito aos servidores, os vereadores sempre muito atentos àquilo que é de interesse dos servidores, e a linha é exatamente essa. Derrubando a preliminar, o projeto vai dar continuidade, vai para as comissões de legislação, justiça e redação, de comissão de finanças, possivelmente entre outras, e a partir... A dúvida disso pode ser também que por questões de vício de iniciativa, é a mesma coisa do outro projeto. Nós possamos ter também um posicionamento da prefeita e também fazer o veto da matéria. É bom a gente deixar claro isso, mas semelhante ao outro caso, com a sensibilidade da prefeita, ela nos enviou uma mensagem para cá com o mesmo objetivo do projeto, que cura exatamente esse vício que nós estamos propondo. Ou seja, esse é o caminho, e volto aqui a fazer aqui a manifestação, de que nós precisamos tirar hoje essa preliminar da linha, virar como projeto, e posteriormente passando pelas devidas comissões, nós vamos, tenho certeza também, senhores e senhoras, nós vamos aprovar essa matéria e depois discutir com a prefeita para que a gente possa fazer com que ela envie, conforme já enviou em outros segmentos, essa mensagem para que a gente tire esse vício de iniciativa. Uma parte, doutor Antônio Aguiar, por favor. Senhor presidente, com dirigir ao vereador Pardal aqui, parabenizar o vereador Pardal. Pardal, a gente sabe que essa categoria, principalmente, ela carrega a responsabilidade técnica, são profissionais que, além da parte de contabilidade, eles emitem relatórios técnicos que a cidade tem que seguir, que nós temos a responsabilidade e a obrigação de seguir. Infelizmente, a prefeitura de Juiz de Fora não é uma responsabilidade dessa administração, eu fui servidor 35 anos, aposentei em 2021, os salários não são uniformizados pelas categorias, pelo nível que cada profissional tem, então nós temos disparidade, segmentos que têm salários melhores e segmentos que têm salários piores. E a responsabilidade do servidor público é uma responsabilidade muito grande. A gente viu aí agora, principalmente na pandemia, como que os servidores públicos, de uma maneira geral, seguraram essa questão no Brasil inteiro, como que é importante a carreira do servidor público. É um adicional, se me permita, vereador, até falar, acho até muito pequeno, muito minguado diante da responsabilidade deles, mas é um movimento que se faz e como sei que vossa excelência é um grande articulador também político, a gente pode, inclusive, a Câmara aprovando isso daqui, até na mensagem que a prefeita reenvia aqui, que a gente acredita que ela vai fazer isso, porque ela tem feito isso com outras categorias, que esse adicional, que vossa excelência, com respaldo de todos nós aqui da Câmara Municipal, que ela reconheça a valorização dos profissionais e melhore essa gratificação, visto que a carreira em si do servidor público é feita com salários ainda muito baixos. O salário inicial na carreira do servidor público, ela é muito pequena e, às vezes, é até desestimulante a carreira do servidor público. Mas, parabenizo a vossa excelência e me coloco aqui ao seu lado, como tenho certeza absoluta que os outros colegas também assim o farão. Parabéns. E o vereador Pardalco? Muito obrigado, doutor Antônio Guiás. Servidor também, que se conhece todas aí as dificuldades pelas quais passam os servidores a nível do financeiro aí. É como se fosse um servidor também, o vereador Juracir, que também foi diretor nosso no setor de cadastro, também sabe das dificuldades financeiras pelas quais passam os servidores. Por favor, vereador. É, vereador Pardal, agradecendo a parte de vossa excelência. Só para justificar o nosso parecer, que ninguém estava discutindo o mérito diretamente, que é uma questão justíssima do reconhecimento. É da lei orgânica, lá no artigo 36, que fala da matéria privativa do Executivo. Vossa excelência, com muita sabedoria, um vereador experiente e um servidor brilhante dessa prefeitura de fora, fazendo com que a gente dê sequência ao projeto e a prefeitura reconhecendo o mérito e enviar uma mensagem para cá. Então, dizer aos servidores, nós somos favoráveis que vocês recebam. O mérito é enorme da matéria, mas a inconstitucionalidade é fragante em relação à questão de ser privativa. Então, vereador Pardal, ele conseguindo aqui, a gente votando para que essa apreciação, ela seja derrubada e que a gente possa continuar com o projeto, certamente nós teremos a aprovação da matéria enquanto a mensagem chegar aqui. Só para dizer, vereador Pardal, nós sempre estamos do mesmo lado, do lado do servidor público, para que vocês possam ter esse direito de vocês reconhecidos. Parabéns, muito obrigado também ao vereador Juracir. Só para esclarecer, o vereador fez o papel dele, seguindo uma orientação da Procuradoria. Então, assim, estão sempre na hora do voto, do mérito, conforme disse o vereador Juracir, estão sempre prontos aqui para poder ajudar aí e reconhecer aquilo que realmente é necessário ser feito aí por parte do Poder Executivo. E não quero ter dúvidas que a prefeita Margarida, conforme em outras ações, já também atuou dessa forma, não será diferente também com os profissionais que aqui se encontram. Sr. Presidente, quero deixar aqui registrado o agradecimento pela atenção, pedir aos pares, acho que nem precisa, pelo respeito que sempre demonstraria, aos servidores, para que nós possamos fazer a derrubada desta apreciação preliminar e, consequentemente, em seguida, possivelmente daqui a uns dias, voltará já para que os vereadores possam dar a aprovar em primeira, segunda e em terceira discussão e, posteriormente, vai lá para a sanção ao veto da prefeita, e aí depois é uma outra discussão que nós buscaremos fazer. Muito obrigado a todos, obrigado, Sr. Presidente, e vamos contar aí que nós derrubemos essa apreciação preliminar. Muito obrigado. Continua em discussão a apreciação preliminar, em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam com a apreciação preliminar permaneçam como estão. Foi rejeitado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assim, o projeto segue para a análise das comissões pertinentes. A turma foi rápida no gatilho. Antes até do... Número 1, terceira discussão, processo 9578-2022. Dispõe, sobre a instituição, no calendário oficial do município de Juiz de Fora, o evento que menciona e dá outras providências. Projeto de lei 149-2022. Autoria e vereador Marlon Siqueira. Parecer já lido, escório, maioria simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 2, segunda discussão, pela ordem, vereador Pardal. Desculpa atropelar um pouco aí, senhor presidente. É só para poder manifestar aqui e agradecer aos pares, conforme vocês observaram, de forma unânime, os vereadores sempre muito atentos para poder fazer aquele reconhecimento aí. Ou seja, essa matéria hoje, ela já foi votada, ela virá nos próximos dias após passar pelas comissões e a partir daí voltará em novos dias para a gente poder estar aprovando. E tenho certeza, se assim puderem, no dia, nós poderemos estar comunicando e os vereadores farão a mesma coisa nesses próximos dias de votação dessa matéria. Se quiserem continuar aí, é um prazer receber vocês sempre, mas assim, a matéria hoje já foi devidamente ao ponto que nós precisávamos. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Número 2, segunda discussão, processo 9815-2023. Dispõe sobre concessão de diploma de honra ao mérito. Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Unidade Juiz de Fora. Projeto de Lei 57-2023. Vereador Sargento Melo Casal. Pareceres já lidos, coro, foto favorável, dois textos dos membros da Câmara. Comissão de Redação. O projeto está em discussão. Em discussão, é encerrada a discussão. Em votação, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 9324-2021. Dispõe sobre a criação do sistema municipal de preservação às nascentes e mananciais de água no município de Rio de Fora. Projeto de Lei 271-2021. Autoria, vereador Juracir Chefe. Pareceres já lidos, coro, maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Peço a uso da palavra. Com a palavra, vereador Bejane Júnior. A solicitação de vistas está em votação. As senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Juracir Chefe. Senhor presidente, eu pedi ao vereador Bejane Júnior para fazer esse pedido de vista. Nós vamos fazer um substitutivo. Tem algumas questões ali que podem ainda trazer algumas despesas que podem prejudicar o projeto. Então, para que a gente não o torne autorizativo, que ele continue na Seara de ser uma lei efetiva diretamente, a gente vai apresentar um substitutivo, fazendo algumas emendas supressivas e fazendo com que alguns frases sejam alterados. Então, nós vamos fazer essas emendas e, talvez, depois da manhã, a gente possa colocá-lo em votação novamente. Número 4, segunda discussão, processo 9792-2023, acrescenta dispositivo na lei 11.197 de agosto de 2006 e da outras providências. Projeto de lei complementar 9-2023, autoria vereador Marlon Siqueira, para que sejam já lidos. Quoro maioria absoluta, o projeto está em discussão, encerrada a discussão e em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, número 5, segunda discussão, processo 9733-2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e da outras providências. Projeto de lei 12-2023, autoria vereador Bejane Júnior, para que sejam já lidos. Quoro maioria simples, o projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Bejane Júnior. Sr. Presidente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste. Saudando também aos agentes de saúde, aos agentes de combate a endemias, nós fizemos uma adequação no texto desta matéria, na qual a gente assegura aqui uma tranquilidade maior, no caso, a essa classe. E essa mudança acontece justamente no parágrafo 2º do artigo 1º deste projeto, que é o 12-23. O texto passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado na forma de prêmio financeiro aos agentes que estiverem em pleno exercício de suas funções, desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulo das práticas de prevenção e promoção da saúde da comunidade. Ponto. Então, a gente deixa, dessa maneira, a redação, o vereador Pardal, para que dê uma tranquilidade maior à classe. Obviamente, a gente sabe de todas as dificuldades. Não o vereador Bejane Júnior, mas a Câmara Municipal, vereadores e vereadoras, têm trabalhado no sentido de valorizar ainda mais os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate a endemias. Então, nesse sentido, a gente apresenta essa emenda nesse projeto, subscrita até o então momento pelo vereador Antônio Aguiar, vereador Sargento Melo, João Wagner Antônio Ol, vereador Julinho Rosignoli, nosso eterno presidente Juracir Chefe, e vereador Maurício Delgado, vereador Marlon Siqueira e vereador Tiago Bonecão. A gente pede aí o voto favorável dos pares. Muito obrigado a todos. Continua em discussão, em discussão, encerrada o projeto de lei e a emenda. Encerrada a discussão, em votação. Primeiro, vamos votar a emenda substitutiva. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos votar o projeto de lei. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão, processo 9770, 2023, dispõe sobre a concessão de título honorífico ao senhor Júlio César Belaguarda Naje de Oliveira. Projeto de lei 30, 2023, autoria, vereador João Wagner, pareceres, comissão especial, favorável 3. Coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Leitura dos pareceres, vereadora Cátia Franco, protetora. Presidente, parecer da comissão especial, vereador Juracir Schaefer, vereador Wagner de Oliveira, e vereador Julinho Rocinoli, parecer favorável ao projeto. Leitura dos pareceres, presidente. Leitura dos pareceres, o projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 7, primeira discussão, processo 9446, 2022, institui a catraquinha livre, no município de Juiz de Fora, que dispõe sobre a gratuidade, na utilização do transporte coletivo urbano, às crianças de até 6 anos de idade, incompletos, projeto de lei 68-2022, autoria vereadora Thalia Sobral, pareceres, comissão de legislação, pela legalidade 3, finanças em plenário 3, urbanismo em plenário 3, defesa dos direitos da criança em plenário 3, coro maioria simples, leitura dos pareceres, vereadora Cátia Franco, protetora. Presidente, comissão de legislação, justiça e redação, vereador Pardal, parecer legal e constatado, comissão de legislação, justiça e redação, vereador Nilton Militão, parecer legal e constitucional, comissão de legislação, justiça e redação, vereadora Laís Perrute, parecer legal e constitucional, comissão de finanças, orçamento, fiscalização financeira, vereador Wagner de Oliveira, vereador Sargento Melo Casal, vereador Bejane Júnior, libera para tramitar, comissão de urbanismo, transporte, trânsito e meio ambiente, acessibilidade, vereador Zé Márcio, libera para tramitar, comissão de urbanismo, transporte, trânsito, meio ambiente, acessibilidade, vereador Luiz Otávio Fernandes Pardal, libera, parecer libera para tramitar, comissão de urbanismo, transporte, trânsito, meio ambiente e acessibilidade, vereador João Wagner, libera para tramitar, comissão de defesa dos direitos da criança, adolescente e juventude, vereador André Luiz, parecer libera para tramitar, comissão de defesa dos direitos da criança, adolescente e juventude, vereador Nilton Militão, parecer libera para tramitar, comissão de defesa dos direitos da criança, adolescente e juventude, vereador Tiago Bonecão, parecer libera para tramitar, Lidos pareceres, presidente. Lidos pareceres, o projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Antes de passarmos ao pronunciamento do vereador André Luiz, informamos que o vereador Nilton Militão justifica sua ausência por estar em reunião fora da casa. Também teremos, logo após o pronunciamento do vereador André Luiz, tribuna livre. E, ao final, um minuto de silêncio, de pesar pelo falecimento do engenheiro Gubercindo Machado. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Quero agradecer aos pares também por terem votado positivamente a emenda e ao projeto dos agentes. E não poderia deixar de mandar um abraço. O vereador Tiago Bonecão está em uma viagem oficial, buscando recursos para a Juiz de Fora. Acabou de mandar, que está nos assistindo aqui, deixar um beijo para o nosso Tiago Bonecão. Saudade do Tiago. Vai voltar de Brasília, sem dúvida nenhuma, com muita coisa boa para a Juiz de Fora. Boneco, estamos com saudade. Um abraço. Com a palavra, o vereador André Luiz. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os pares. Boa noite ao público que nos assiste pela TV Câmara. Não sei se está assistindo, está desligado ali. Mas ao público que nos acompanha pelas mídias aqui da casa. Eu subo a essa tribuna, primeiro, para agradecer aos pares pela moção de aplauso que foi aprovada nessa casa hoje ao projeto HELP, que é um projeto muito importante que visa auxiliar a juventude juiz forana na prevenção do combate a problemas relacionados à saúde mental. As ações do projeto HELP incluem palestras em escolas com foco na valorização da vida, abordando temas como depressão, automutilação, bullying e ansiedade. E também ocorre mensalmente campanha de prevenção, objetivando chamar a atenção da sociedade para esse tema tão importante. Nós vivemos numa sociedade com sérios problemas, principalmente quando se diz em respeito à nossa juventude, com problemas de ordem mentais. Jovens que pensam em suicídio, principalmente o foco desse projeto HELP é o combate ao suicídio. Então, por isso, a moção de aplauso a esse grupo e eu quero agradecer os pares. E também quero agradecer, senhor presidente, em nome da comissão, agora em nome da comissão de defesa dos direitos da criança, juntamente comigo na comissão está o vereador Juracir Chefe, o vereador Tiago, que está nos assistindo, a vereadora Laís Perrute. Nós tivemos uma série de ações e essas ações envolvem toda a rede de proteção. E pelo excelente trabalho realizado e que continua acontecendo ao longo desse mês, que é o mês Maio Laranja, do combate à exploração sexual infantil. E vale a pena a gente reforçar, vale a pena a gente aproveitar todo esse mês e extrair dele o máximo para chamar a atenção desse tema tão importante. E, por isso, essa casa aprovou uma moção de aplauso que foi para todas as instituições que estão envolvidas nessa campanha e que compõem a rede. O PROMAD, que é a AMAC, o AACI, a Associação de Apoio a Criança e Idosos, o Instituto Educação e Cidadania, também o AMADOS, que é a Associação de Amparo, Desenvolvimento e Orientação Social, o Curso Popular para Concursos, CPC, o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente, o Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Cultura da Paz, a Obra Social, Padre Nilton Fagundes Hauk, a ADRA, em especial a do Bonfim ali, mas toda a equipe da ADRA, o Conselho Tutelar, o CMDSA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município, a Escola Municipal Engenheiro André Rebouças e a Escola Municipal Tereza Fauci, onde, na verdade, elas estão representando toda a educação do nosso município, todas as escolas que sempre têm aberto as portas para as campanhas, principalmente relacionadas a esse tema tão importante. Então, essas escolas foram onde a comissão esteve presente, realizando palestras, junto com o Conselho Tutelar. Então, elas estão representando toda a educação do nosso município. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e Jovens e a Comissão de Direito na Escola da OAB, Subsessão de Juiz de Fora. A Décima Promotoria da Justiça, Infância e Juventude Cível. A Defensoria Pública da Infância e Juventude Cível da Comarca de Juiz de Fora. A Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de Fora. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, o DEAN, de Juiz de Fora. O Protocolo de Atendimento de Risco Biológico, Ocupacional e Sexual, o PARBUS, que fica ali no HPS. E o Instituto Médico Legal, o IML de Juiz de Fora. Todas essas instituições compõem a rede que trabalha no auxílio às crianças do nosso município. E vale ressaltar aqui, mais uma vez, que não só essa casa, todas as instituições envolvidas estão empenhadas em combater, não só no mês de maio, mas a cada dia dos 365 dias do nosso ano, em todo o nosso calendário, aonde tiver uma criança sofrendo abuso, vai ter ali uma instituição defendendo essa criança. Então, em caso de abuso, em caso de violência contra a criança e o adolescente, diz que sem. Fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente dessa Casa Legislativa. Se você tiver qualquer dúvida, você pode buscar a orientação, inclusive aqui na Comissão e nessa Casa. Mas o caminho principal é o DISC-100. Esse DISC-100, a nível nacional, quando chega a denúncia lá, automaticamente ele é repassado para qualquer Estado, para qualquer município. Quando o DISC-100 recebe uma denúncia relacionada a criança ou adolescente de juiz Forana, automaticamente essa denúncia chega direto no Conselho Tutelar. Então, é importante frisar mais uma vez, não mexam com as nossas crianças. Se elas não podem, muitas das vezes, se defender, há quem defenda ela, há uma rede de proteção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os pares. Muito bem. Parabéns novamente, vereador André Luiz, pela realização da semana do Maio Laranja. E obrigado a todas as entidades parceiras do evento. Com a palavra, na tribuna, por até 10 minutos, vereador Pardal. Sr. Presidente, mais uma vez, boa noite à Vossa Excelência. Que saudade e cumprimentar os senhores vereadores. E agradecer aqui pela oportunidade, que eu não poderia deixar de fazer aqui uma manifestação de alegria. Que nós tivemos a informação agora, publicado no ato do governo, do dia de hoje. Uma mensagem da prefeita Margarida, oriunda de um projeto nosso, para que nós pudéssemos resgatar aqueles 580 dias e outros benefícios para o servidor municipal. E, a partir daí, nós recebemos aqui essa mensagem da prefeita Margarida, também, conforme disse anteriormente, a preocupação e a valorização que ela procura sempre fazer em prol desses servidores municipais. Então, eu quero deixar aqui o registro de agradecimento desta Casa Legislativa, que nós aprovamos também, feito tudo aquilo que é de interesse também da cidade de fora, e não diferente também dos servidores municipais. Nós fizemos aqui uma correção, numa lei que teve aí, ali, complementar 173 de 2020, que ela foi extremamente cruel, com a categoria servidor municipal, que quase que na totalidade ninguém parou de trabalhar, mesmo no período de pandemia. E essa Casa Legislativa também, sempre todo mundo atuando de uma forma ou de outra. E, consequentemente, a gente fez essa busca através de um projeto, e, felizmente, volto a dizer, essa Casa sempre muito atenta com os interesses aí da cidade de Juiz de Fora, e não diferente também com a categoria servidor municipal. Então, espero deixar aqui o nosso reconhecimento, através desta mensagem oriunda do Executivo, mas que teve início no nosso projeto, e que essa Casa também, tanto no nosso projeto, bem como também na mensagem do Executivo, nós conseguimos sarar e tirar esse malefício que estava sendo imputado aí nos dias de trabalho dos nossos servidores públicos municipais. Então, deixo aqui registrado o nosso agradecimento, cumprimentar mais uma vez a Prefeita Margarida, enfim, todas aquelas pessoas que estiveram envolvidas aí com relação a essa matéria. Não pode deixar de registrar também a secretária Cidila Aousada, que também sempre atenta, buscando também essa possibilidade de aprovação, o secretário Rogério. Enfim, ganhou todo mundo reconhecimento. Tirar daquele período terrível, não só com relação ao projeto, mas o período de pandemia que assolou, tivemos muitos prejuízos em todos os aspectos, todos os sentidos, perda de vida. E os servidores sempre ali atentos, buscando sempre contribuir com a sua parcela, estava sendo aí, abre aspas, lesado com relação à contagem de tempo de serviço. E nós tínhamos que fazer esse reparo. E eu fico aqui muito feliz de ter tido o início desse projeto, sempre do lado dos colegas vereadores, que sempre pronto, votaram com um projeto também, em respeito à categoria de servidor. E depois fizemos ali um arranjo e deixo registrado mais uma vez a parceria e o respeito, que a prefeita também teve aí com o executivo, através do executivo, com a categoria servidor municipal. Senhor presidente, agradeço ao senhor mais uma vez pela oportunidade, agradecer aos pares e deixar aqui o registro aos servidores dessa Câmara Legislativa, aos servidores do executivo municipal. E, realmente, nós agora poderemos resgatar esse tempo que, indevidamente, foi retirado aí, consequentemente, atrapalhando muito a vida das pessoas que tanto fizeram e continuam fazendo em prol aí dos nossos munícipes. Senhor presidente, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Parabéns, vereador Pardal e aos nossos servidores, pela justiça que está sendo feita nessa promulgação. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Senhor presidente, também cumprimentar o vereador Pardal, a Câmara Municipal, pela ousadia, pela coragem de fazer esse enfrentamento de forma praticamente inédita, porque, em outros municípios, não tivemos essa iniciativa. E aqui a Câmara Municipal, ela teve coragem, o executivo se juntou e enviou a mensagem, o vereador Pardal foi quem propôs, fazendo esse acordo e fazendo esse reconhecimento que é mais que justo. Queria que também, no início da sessão, eu ia fazer a solidariedade aos familiares do Gomesino Machado. O Gomesino ainda me lembra meu pai mexendo com madeira e serraria. Isso coisa de 45, quase 50 anos atrás, eu, criança ainda, ele com aqueles tratorzinhos adequados, ainda estavam começando essa grande empresa, que é a IEM, o Marcelo, o Renato Machado, todos os seus familiares, é a nossa solidariedade. Prorrogando mais um minutinho, senhor presidente, sobre a semana que nós tivemos da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude, muito intensa, parabenizar o vereador André Luiz pela coordenação dos trabalhos com o nosso presidente. Então, foi uma semana que discutimos e debatemos. No final do domingo, eu assistia ao Fantástico, no finalzinho ali, uma matéria sobre a prostituição infanto-juvenil e dessa questão do mês laranja, o quanto que é importante a gente trabalhar essa campanha de proteção da criança. Então, ver que foi uma semana muito boa, tivemos aqui a coordenadora das promotorias fazendo palestra, o doutor Ricardo, nosso juiz da Vale Infância e Juventude, uma mesa de debates, vários eventos, aquela questão da plantação simbólica, da planta gérbera. Então, foi, sim, uma semana muito planejada. Então, eu quero felicitar aqui essa comissão e a Câmara Municipal. Vossa Excelência, a mesa diretora, dando todo o apoio às comissões. Tivemos a Comissão da Segurança, depois a Comissão da Pessoa Idosa, a Comissão agora da Criança, Adolescente e Juventude. Então, a Câmara, com todos os vereadores, estão tendo muito apoio das comissões. Isso é muito importante. Parabenizar a Vossa Excelência e a mesa diretora. Pela ordem. Pela ordem, vereador, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, de uma maneira geral, aproveitando aqui a última fala do Juraci, cumprimentar todas as comissões dessa casa que têm produzido realmente uma movimentação de alta qualidade aqui nas discussões dos problemas, que são problemas nacionais, não são problemas de juiz de fora. Hoje, até a gente diria alguns deles mundiais. Mas, senhor presidente, o motivo maior aqui é parabenizar o Pardal. Na verdade, a Câmara Municipal está revogando o Decreto 173, que é aquela lei complementar, não é um decreto, é uma lei complementar, que prejudicou muitos, mas muitos servidores, principalmente durante a pandemia, gente que não pôde ter o seu tempo de aposentadoria contado e outros benefícios. E parabenizar a Prefeitura, a Prefeita Margarida, porque teve a sensibilidade, está tendo a coragem de enfrentar essa situação fazendo justiça, porque não é o servidor público que foi culpado pela pandemia, não é mesmo, vereador? Então, é isso daí. Parabéns, eu acho que a Câmara vai com isso daí, marcando o seu posicionamento em defesa da classe trabalhadora, o que é mais importante ainda. Vamos à Tribuna Livre, vereador Nathanael Eloy do Amaral. Hoje, nossa postulante à Tribuna Livre é o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal do Estado de Minas Gerais, Sindicep MG. O tema da Tribuna Livre será a Semana da Enfermagem. Convido para já ocupar a nossa tribuna por até 20 minutos, representando aqui o Sindicep, o senhor Valdinei Ferreira de Jesus. Por favor, pode-se dirigir à tribuna para que o senhor possa fazer a sua manifestação. Seja sempre bem-vindo à nossa Câmara Municipal. Com a palavra, o senhor Valdinei Ferreira de Jesus, representando o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal de Minas Gerais. Boa noite, senhoras, senhores, presidente. É uma alegria imensa poder vir aqui a essa casa e fazer algo grandioso, que é homenagear essa classe que tanto tem dado em prol a uma comunidade, em prol a um país, a um Estado. Hoje, no Brasil, nós somos 2.822.661 profissionais de enfermagem. Em Minas Gerais, nós somos 231 pessoas e 17. Então, o número de profissionais que lida com a saúde, com uma doença, com uma intervenção, é muito grande. E, por ser o mês da enfermagem, a gente não poderia deixar de agradecer e de fazer uma homenagem a esses profissionais que tanto fez por esse país nesses últimos anos. nós vivemos uma guerra. E foi um momento de muita reflexão e de enaltecer uma categoria que anda pelos hospitais, pelas UBS, pelas ruas, fazendo atendimento e que são profissionais muitas das vezes invisíveis aos olhos da sociedade. E hoje, eu vim aqui homenageá-los. Meu nome é Valdinei Ferreira de Jesus, e é com imenso prazer que eu trouxe um texto aqui para relembrar um pouco da história da enfermagem. Então, a história da enfermagem começa há milhares de anos antes de Cristo, em uma época que a humanidade não sabia que era doença e o que era enfermidade, e recebiam cuidados principalmente por mulheres. A enfermagem que conhecemos hoje surgiu por volta de 1840 com Florence Nathengale, uma mulher rica e, sobretudo, religiosa. desenvolveu métodos para o tratamento de feridas de guerra. Bem, os estudos de Florence serviram como base para motivos e avanços na área com o desenvolvimento de novos procedimentos e técnicas no cuidado com o ser humano. No Brasil, a enfermagem se destacou com Ana Neri, que foi uma personagem muito importante para o desenvolvimento da enfermagem, depois que seus filhos e seus irmãos foram convocados para a guerra do Paraguai e esta ofereceu a sua casa para cuidar daqueles que ali estavam. uma enfermeira na sua essência ofereceu a sua residência para cuidar do outro. Ana Neri ficou conhecida como heroína da pátria. bem, esse primeiro período da enfermagem serviu de base para o desenvolvimento da profissão. Enfermagem que enfrenta longa história de preconceitos por ser, no passado, uma profissão essencialmente feminina. Como também careceu de esforços políticos significativos para conferir merecido destaque a esta categoria profissional. categoria que conta com o símbolo de resistência, de tenacidade, de desprendimento, de competência e coragem. Desculpa a emoção. Eu quero aqui parabenizar os profissionais da enfermagem pelo seu trabalho edificante e incansável, cuidar e não necessariamente curar. Cuidar que é tão particular, minucioso e característico com a finalidade única de intervir na qualidade de vida do indivíduo onde ele estiver, onde nós estivermos. Esta é a missão sublime e edificante que, com ciência, visa o paciente não só no aspecto de saúde, mas com uma visão holística em todas as necessidades desde o nascer até o fechar dos olhos no silêncio da morte. Há tanto trabalho a se fazer, tantas metas e plantões para se cumprir e não importa o sexo, a religião ou a idade, a enfermagem sempre estará ali para cuidar e acolher. São verdadeiros heróis de guerra no cuidado com o ser humano. Tivemos prova disso nestes últimos anos com a pandemia da Covid-19. Foram incansáveis noites e dias sem dormir, deixando o aconchego do seu lar para, com tanto amor, exercer essa profissão tão nobre e presente na vida da gente. Deixo aqui a minha admiração, gratidão e amor por esses profissionais que tanto fez pelo ser humano como verdadeiro exemplo de caridade. Parabéns a todos os profissionais de enfermagem do país, do nosso Estado e da nossa querida juiz de fora que tanto deu e dá todos os dias pela sociedade. Deixo aqui os meus parabéns. Muito obrigado. Muito bem. Convido agora o Valdinei Ferreira de Jesus, aqui representando os sindicatos trabalhadores ativos e aposentados do Serviço Público Federal de Minas Gerais, a sentar-se aqui ao meu lado para que a gente possa ouvir a manifestação das vereadoras e dos vereadores. Por favor. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Então, primeiro, boa noite a todos e todas, ao público que está nos vendo através da TV Câmara, os trabalhadores da casa. Quero cumprimentar o meu colega Valdinei. Eu acho, viu, Valdinei, que é extremamente importante essa sua fala aqui e acho que nós devemos, eu, como sindicalista, saudar todos os trabalhadores e todos os sindicatos que durante 30 anos lutaram pelo piso da enfermagem. Então, isso, e nós obtivemos agora uma grande vitória. Eu acho que é o início de tudo aquilo que a gente acumulou nesses 30 anos de luta. e foi no governo do companheiro Lula que nós conseguimos sancionar, mais um minuto, presidente, nós conseguimos sancionar a lei do piso da enfermagem e, mais que isso, também ter uma linha de crédito para que seja imediatamente feito esse pagamento, essa dívida com esses trabalhadores. Acho que você disse muito bem, são trabalhadores que demonstrou para nós, principalmente, mas não unicamente, durante o período da pandemia, a sua importância, a sua capacidade e o quanto é bom você ter esses profissionais. E, para ter esses profissionais, nós temos que ter o reconhecimento e o reconhecimento passa-se também pela condição, pelo salário, pela valorização. Eu acho que o piso vem nesse sentido. Então, eu acho que nós temos que registrar essa luta. Veja aí nós, os professores, que estamos desde 2018, aliás, 2018, 2006, na luta pelo piso. O ano passado, esse ano, nós conseguimos o reajuste do piso junto à prefeita Margarida. Então, isso é extremamente importante. Isso demonstra para nós, viu, Valdinei, que a luta é cansativa, mas nós não podemos perdê-la de vista. Nós temos que estar sempre atentos, sempre na luta, sempre levando as nossas pautas, porque uma hora vem, assim como vem o piso da enfermagem neste momento tão glorioso. eu colocaria desta forma. Parabéns, trabalhadores, parabéns aos seus sindicatos. Pela ordem, vereadora, Laís Perrute. Presidente, queria parabenizar Valdinei, meu querido companheiro também. Valdinei trabalha num lugar que é muito querido por mim, no HU, da nossa universidade. Estive com ele lá uns dias atrás, na Semana da Enfermagem, fizemos um debate bem legal lá com as pessoas que puderam se aproximar, também de a gente falar um pouco da questão sindical também, que a gente sabe o quanto é importante a luta que o Valdinei faz lá dentro do HU, não só com os trabalhadores da enfermagem, mas com todos os trabalhadores lá, saudar minhas outras companheiras aqui do Sindicep também, e dizer que nós estamos aí nessa luta. Não vou repetir o que a vereadora Cida falou sobre o piso, é a mais proverdade e a gente concorda em gênero, número e grau. Vou só ressaltar uma questão que o Valdinei já muito bem tratou. A enfermagem muitas vezes é desvalorizada porque ela é tida como uma função, mais um minuto, presidente, ela é tida como uma função de mulheres, que é a função do cuidado. E, historicamente, isso é mais desvalorizado, apesar de que a gente sempre está aqui na luta pela valorização de todas as categorias. A gente, há pouco tempo, também provou aqui uma lei que estava valorizando os médicos concursados do município também, que também não estava legal a situação, mas a enfermagem a gente sabe que tem esse viés, essa questão. Ainda bem, agora o piso está vindo para corrigir um pouquinho de tudo isso. A gente espera que melhore ainda mais porque a gente sabe o quanto a enfermagem, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, muitas vezes são ali a ponta, está ali no dia a dia cuidando mesmo da gente quando a gente está precisando de cuidados hospitalares em ambientes de saúde. A gente sabe o quanto é duro, dura, a labuta dos enfermeiros. Então, um grande abraço a você e a todas e todos dessa categoria. Pela ordem, vereador, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também dentro da minha malinha, eu queria cumprimentar o Valdinei, a gente que é médico da saúde, você pode ter certeza que a minha vida, os enfermeiros foram os meus grandes amigos e companheiros no exercício da minha profissão. São muitas histórias que nós temos e o quanto que, na verdade, muitos, às vezes, até exercem até uma função de anjo, de tanto que protege até o exercício nosso, o exercício da profissão. Foi uma categoria muito sacrificada na pandemia, a gente sabe que a mortalidade, vereadora Thalia, foi para abaixo de 60 anos, 80% dos profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares, abaixo de 60 anos, o número aí de mais de mil pessoas que morreram no Brasil pela pandemia e gente que não podia se esconder, não é mesmo, Valdinei? Porque estava na linha de frente, então, um drama muito grande, muitos ficaram aí pelo caminho, perdemos muitos amigos, muitos companheiros aqui em Juiz de Fora do Serviço Público. Queria fazer coro aqui também à manifestação de valorização de vocês. Nós aqui, em 2021, em julho de 2021, nós enviamos, com o apoio dessa Casa Legislativa, uma representação para o Senado Federal, para o senador Rodrigo Pacheco, já presidente do Senado Federal, pedindo a aprovação do PIS, e não só a aprovação do PIS, nós pedimos a ele também empenho na redução de carga horária para 30 horas semanais, porque é desumano, às vezes, o trabalho, vocês têm que cumprir mais de uma carga de trabalho, trabalha num local, no outro, para poder ter um rendimento digno. Na época, o senador se manifestou da seguinte forma, estaremos aqui vigilantes em defesa dos interesses dessa categoria, e, felizmente, nós vimos que agarrou um pouquinho aí, a coisa ficou um pouco complicada em dado momento, em função do ministro Barroso, que foi quem deu o primeiro parecer contrário naquele primeiro momento, mas, felizmente, houve esse reajuste, o governo conseguiu acertar e vocês estão recebendo um reconhecimento mais do que justo, um reconhecimento de uma categoria que eu finalizo aqui com a frase que você usou, tratar é importante, mas cuidar é mais importante do que tratar, porque, se você não cuida, você não consegue tratar, você não consegue a confiança, você não consegue a contratransferência que o paciente tem que fazer num cuidado e, na vida da gente, a enfermagem tem esse papel que é um papel importante, além da competência técnica, do conhecimento da saúde, da medicina, etc., mas a consciência desse papel de poder manter no paciente a confiança naquele momento tão difícil que ele passa. Então, você receba aqui a nossa saudação, uma saudação verdadeira de coração e saiba que a gente tem uma admiração muito grande por todos vocês, todos os profissionais da saúde, mas, especificamente, hoje aqui, por vocês, enfermeiros, que são partes importantíssimas em qualquer sistema de saúde. Então, parabéns, viu, Valdinei? Agradeço ao Valdinei Ferreira de Jesus por participar hoje com a Câmara Municipal na Tribuna Livre, vereador Nathanael Eloy do Amaral. Vamos agora, nesse momento, encerrar a nossa quarta reunião ordinária do quinto período, fazendo um minuto de silêncio, de pesar, pelo falecimento do engenheiro Gumercindo Machado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto